Autorrevisa Suspensões, Caragem sete sete sete, Elipson apresentam Domingo dezessete de outubro, no Autódromo de Cascavel Pela primeira vez no Paraná Campeonato Sul-Americano de Som E carros rebaixados, com a frequência máxima competições Áreas exclusivas Som automotivo, rebaixados, carros antigos, motos, lombarda E borrachão Cobertura Esmarrados Jet suspensões Jefferson da Bandit Leg cinquenta e três EFS Films Becker Films E tô circulando Patrocínio Motul Shark Perfect Al Capone Real Pneus Da Tec Informática Oeste Tabacaria Autorrevisa E Kyler Bebida Equipes Confirmadas Realização Pedroso WhatsApp quarenta e cinco nove 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 trezoito vinte e dois setenta e oito E building a pequena